E fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Nukidrop Porque lançou eventinho novo, galera Acabou de sair aqui um eventinho no Nukidrop Vale muito a pena quando sai um evento novo porque dá pra ganhar muita skin de graça E esse evento aqui tá muito interessante É o Cyber Event, né? O evento é cibernético Já gostei de uma coisa aqui, mano, eu vi a Poseidon aqui no fundo Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tentar pegar uma skin madeira Vou pegar uma skin pra vocês também pra rolar um sorteio nesse vídeo Então acompanha o vídeo aí até o final Eu deposito uma grana no Nukidrop, então eu também tenho moedas de ouro E eu vou começar a abrir uma caixinha minha Antes de abrir uma caixinha do evento, vamos ver se eu tô com sorte aqui, mano Parou do lado da Gucci, velho Tá tudo bem, beleza Bom, antes de abrir essas caixinhas, deixa eu dar uma olhada aqui No que que tá rolando, tá ligado? Então a gente tem aquelas cartas que a gente pode trocar por skins de graça A gente tem um joguinho aqui que a gente pode tentar descobrir os pares A gente tem depois a fábrica E aqui no ranking, a gente consegue ver a galera que vai ganhar skins de graça, né? Faca, super, hiper, mega caras por estarem aí ganhando pontos Se você quer ser uma dessas 100 pessoas que vai ganhar skins de graça É só acessar o link do giveaway pra aí embaixo E se você decidir depositar aqui no site, tá? Você pode clicar aqui em código profissional e usar o meu cupom Assim você vai ganhar 5% de bônus E também se for o primeiro depósito, você vai ganhar 50 cento de dólar de graça Bom, vamos começar! Vamos começar pela caixinha mais barata, vai Vou abrir ela aqui no modo fast Cinco caixinhas, 2,25 dólares 2,98, tô com um profit Aí temos aqui a caixa de 5 dólares Ó, aqui já começa a melhorar, mano A gente vai ficar pro Icarus Fel de 370 Pode dropar carambit Vamos ver se tiver alguma coisa da hora pra gente É, nada demais Essa Mortis aqui veio com 100 pontos Agora temos a caixa de 9,50 Na verdade tem que falar em reais, né, mano? Mas quem converte não se diverte Mano, aqui pode vir até Glock Fade Ô, louco Essa caixa tá boa, velho Essa caixa tá boa demais, mano Ok, muito ponto Vou testar todas e depois eu decido qual que eu gosto mais Vou pra mais cara, né? Warlords Essa daqui já é um pouquinho mais pesada Opa, o cara droppou up Prince, mano Caraca, bicho Bom, vamos abrir de duas em duas aqui, vai Só pra ver o que pode vir nessa caixa Mais uma... Mais uma vez Vamos ver Hum, beleza Uma VUCA Bom, peguei os meus pontinhos, né? Vou colar aqui na área do evento Vou mostrar pra vocês como é que faz pra ganhar skins grátis, tá? Essa aqui é a coisa mais fácil Vamos lá, raspou aqui Pimba Ganhei uma Alpe Pit Viper E já dá pra acompanhar o lugar que eu tô no ranking Olha só, tô classificado em 270 Muito legal Joguinho de pares Tá, esse aqui acho que eu sou meio ruim, velho Deixa eu ver Pimba Nossa Será que eu acerto? Pimba Opa Acertei O pai é muito bom Alpe de um dólar, beleza Já dá pra eu dar um upgrade aqui nela? Ah, por que não? Por que não? Vai, vamos começar o game de upgrade Para dentro, para dentro, para dentro E temos também a fábrica, né? Aqui eu posso chegar aqui e fabricar uma skinzinha Com tudo que sobra aqui, ó Por exemplo, 307 Eu posso chegar aqui e fabricar uma skinzinha aleatória De um valor que a gente vai descobrir em 3, 2, 1 Bimba 40 centos de dólar Bom, curti Eu vou tentar pegar a skin mais cara aqui dessa caixa Vamos ver se dá, né, mano? Ó, o cara já dropou Prince, Flip, Shadow Daggers, Baioneta Vamos abrir aqui então, de 5 em 5 Vamos abrir umas 20 vezes essa caixinha aqui Para ver se a gente pega uma faca, meu amigo 134 dólares, tá beleza Deu lucro, né? Abri com 122,50 centos as 5 caixas Vamos ver se vem uma faquinha Passou a Prince ali em cima, velho Aquelas skins ali vão para o upgrade, mano Vou abrir mais 3 caixas aqui, que é o que dá Vamos torcer, mano Pode vir a faca agora, será? 1, 2, 3 e nada Ó, vou raspar aqui mais umas cartinhas, tá? Para a gente pegar umas skinzinhas de graça Dá para eu raspar aqui todas essas Olha que delícia, mano Olha que delícia Um monte de skin, vem pro pai E galera, aqui no Upgrader Tá na hora, tá na hora da ação, mano Vamos tentar uns Upgraderzinhos arriscados 30, 40%, tá ligado? Ah lá, começamos bem, beleza Vou juntar as skins mais baratas aqui do meu inventário Vamos tentar pegar uma faca Ó, deixa eu ver Pode ser uma facinha humilde Pode ser uma facinha humilde para começar 70% Beleza Parou, parou Uhul, tá lá dentro E agora eu vou tentar aquele Upgrade de 60% Sessentinha, vai Sessentinha Do lado de lá ou do lado de cá Pode ser do lado de lá Passou da metade, é nosso Parou Ah, moleque, tô acertando tudo Bom, agora eu vou pegar 100 dolinhos Vou tentar pegar uma skin aqui de exatamente 200 dólares Vou deixar do lado direito agora, mano Vai, 50% Se eu acertar essa aqui, mano Hoje eu tô acertando tudo, velho Esquece, esquece Tá online, mano Olha o tanto que eu já tenho aqui em skins Deixa eu ver Já tá dando 770 dólares Agora eu acho que tá na hora da gente pegar uma faca mais cara, hein Deixa eu dar uma olhada Tá, vamos ver se a gente consegue pegar uma caramba com chance baixa, 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 mano Só 20% de chance Se isso aqui der certo, vai ser muito top Vai, 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 vai Tô um pouquinho de feijão, mano Vou tentar outra faca, mano, vai O famoso cinquentinha, vai 50% Passou ou não passou? Tá lá dentro, mano E agora eu estou aí com 800 dolinhos em skins Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar essas 3 skins aqui E a gente vai, uma por vez, tentar fazer um upgrade arriscado Pode ser que dê errado? Pode ser, mano Mas são 3 chances pra pegar uma Classic Knife's Lod Primeiro deu errado Vamos confiar, mano Vamos confiar na mesma estratégia 15% pode dar bom Parou, velho Não tô acreditando, mano Ou, hoje Hoje eu tô o rei do upgrade Fala sério E toma, e toma Mil dólar É o seguinte Essa casinha aqui é a casa do sorteio Comenta aí embaixo que você já vai estar participando Uma cavulkan pra vocês Daqui 48 horas eu vou voltar aqui e fixar um comentário Se eu fixar o seu comentário vai aparecer uma notificação Você me manda aí o trade link E daqui 7 dias eu vou te mandar essa cavulkan E bom, eu tô com uma estratégia aqui no site, galera Eu vou deixar 50 dólares pra vocês 950 pra mim aqui no site Porque lanço um novo desafio aí pra vocês Pegar a skin mais cara do site A skin mais cara é a Hal Mas eu vou olhar meus planos Eu vou ficar com a ser ainda mais cara, vai Vamos começar uma busca pela Gangneer Uma minissérie aqui no canal Claro que eu não vou fazer um upgrade aqui de 13% Eu vou provavelmente vender algumas dessas facas no próximo vídeo Pra abrir caixas raras E ficar com, por exemplo, duas faquinhas mais baratas E já tentar algum upgrade insano, tá ligado? Tipo, sei lá, 20% Talvez eu coloque um pouco de grana aqui no site Uns 30% Acompanha aí a saga Vamos tentar pegar a Gangneer aqui no Keydrop Que é o melhor site de abertura de caixas Esqueci de abrir ainda as minhas moedas douradas Vou fazer isso aqui no final com vocês Olha só que beleza Skinzinha grátis que vai vir aqui pro pai Do lado da faca, meu amigo Tem mais um minha que eu posso abrir aqui Que custe até 2 mil moedas de ouro Vamos lá Uspezinha, beleza Galera, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Tamo junto demais Um abraço e falou Tchau